Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar por que um homem se torna irresistível quando arruma uma namorada. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, porque aqui nós são vários links, sendo que um deles é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Então a gente vê, às vezes, o cara está solteiro e praticamente quase ninguém dá bola. É só começar a namorar que já monte e cai matando. Será que existe alguma explicação para isso? Uma das explicações possíveis é que algumas mulheres gostam daquilo que é mais difícil, sabe? Elas veem o cara comprometido e analisam aquilo como algo desafiador, né? Ela vai ter que usar ali suas habilidades para conquistar. E muitas delas, inclusive, quando conquistam, depois dá um pé no cara. Não está nem ali para ele. O lance todo é o processo da conquista. Tem muita mulher que quer provar para si mesma que ela é irresistível, que ela é maravilhosa, que ela é gostosa. Enfim, questões aí de baixa autoestima e acabam fazendo isso. O segundo motivo é que elas ouvem coisas boas sobre esses caras comprometidos, né? Muitas mulheres aí, incautas, inocentes, ficam contando tudo para amigas, né? Tudo que se passa no relacionamento. E ficam falando, olha como ele é maravilhoso, como ele faz isso, faz aquilo. E tem muita mina que de amiga não tem nada, que é uma fura olho, né? Uma talarica. Mas... Não é, mamis? É, talarica total. Total. Então, a gente, mamis, né? Conhece. Enfim, gente, tem que tomar cuidado, né? Não precisa ficar falando para as pessoas as corridas do seu boy. Não precisa falar que ele é maravilhoso, que ele faz isso, que ele faz aquilo, que ele te comprou isso, te comprou aquilo, fica na miúda, dá uma de mineira e come quieto. Quieta! Porque aí você vai proteger o teu relacionamento. E mulheres também acabam se atraindo por aquilo que é popular. O simples fato de o cara estar comprometido significa que ele foi testado e aprovado por outra mulher. Isso também dá um ar, assim, de satisfação em ter aquele cara do lado, sabe? Que é um cara que é desejado, é um cara que está comprometido. E também tem a questão do impulso no ego, né? Tem muita mulher que deve pensar assim, Nossa, esse cara meio que está arriscando tudo para ficar comigo, sabe? Eu devo ser muito boa. Enfim, tem mulheres que acabam aí gostando de terem o seu ego massageado. Então, essa é uma questão puramente narcísica, às vezes, também. Próximo motivo é que elas acreditam que esse cara tem muitas qualidades. Porque ele já foi escolhido, né? Tipo, ele não está solteiro. Alguém foi lá investir nesse cara e ele, com certeza, tem muitas coisas aí a oferecer. É igual vaga de estacionamento, né? As que ficam mais próximas ali da entrada do shopping, por exemplo, são as que são preenchidas mais rápido e primeiro, porque são as melhores. Então, entende-se que se esse cara casou logo, que ele não está solteiro, é porque ele tem boas qualidades e boas coisas aí a oferecer. E tem algumas mulheres que fazem isso meio que por esporte. Elas querem aí, deliberadamente, tomar aquilo que é do outro. Isso se torna até uma questão de honra para muitas delas, né? Eu vou fazer de tudo para tirar aquele cara daquela mina. E aí, envolvem questões muito profundas, né? Tem muitas mulheres que têm intenções relacionadas aí à falta de amor próprio, à questão de vingança também, né? Tem muita mulher que às vezes foi traída e passa a vida inteira nessa questão aí de querer revidar aquilo que foi feito com ela. Enfim, tem um monte de loucura envolvida, mas basicamente tem mulher que, de fato, curte muito isso e trata isso como um esporte. Homens comprometidos são homens mais confiantes, né? Se você olhar num lugar, assim, perceber dentro de todos os homens, aquele cara que está ali do lado da namorada, da esposa, em um relacionamento saudável, onde existe afeto, onde rola paixão, com certeza aquele cara, ele é um cara confiante, tem uma família, bem estruturada, é bem sucedido. Isso acaba também atraindo olhares, né? A pessoa conscientemente quer ter aquele homem do lado, aquele homem bem sucedido, aquele homem emocionalmente estável, aquele homem protetor, que oferece segurança, enfim. A real é que ficar com o boy da próxima não rola, né? Vamos aí procurar os nossos próprios boys, enfim, alguém que vai dar um match bem legal com a gente. E você aí de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. que tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique você já está inscrito. E siga nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse gostei, né? Fiquem na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!